Música Diversidade religiosa no Brasil contemporâneo. Este é o tema do primeiro colóquio, realizado pelos grupos de estudo da Universidade Estadual da Bahia. O evento foi iniciado na noite desta quinta-feira, com uma conferência sobre a Romaria do Bom Jesus da Lapa. Esse colóquio vem culminar com a proposta de a gente implantar, no âmbito da UNEB, um núcleo de estudo, de pesquisa e de extensão voltado para a religião e as religiosidades. O professor Dr. Carlos Esteio, juntamente com a professora doutora Maria Lúcia Bastos Alves, debateram sobre a transformação contemporânea na Romaria do Santuário do Bom Jesus da Lapa. A diferença entre peregrinação e o turismo. A preocupação do antropólogo é colocar-se no lugar do outro e imaginar o mundo que ele imagina. Foi aí que eu conheci o Bom Jesus, me encantei, me encantei com as pessoas, com os romeiros, muito mais do que com o local. E me encantei também com todo o trabalho que era feito aqui, pelo santuário, pelos agentes pastorais. O que é impossível a gente pensar hoje no campo religioso brasileiro, se não pensarmos na diversidade religiosa. O que impulsiona a diversos pesquisadores cada vez mais está descobrindo novos caminhos, novos problemas para ser estudado. O colóquio contou com a presença de autoridades, alunos, professores e a participação dos missionários redentoristas da Bahia. Todas as culturas têm o seu relacionamento com a religiosidade e com a religião. E então é evidente que aqui no sertão, também, por dois motivos. Um, porque a religião se vive a partir da população que mora aqui, e outro, porque os elementos religiosos trazem os romeiros que vêm para o Bom Jesus da Lapa. Experiência de vida que eu vivo na igreja, na religião católica, que eu posso estar compartilhando com diversas outras comunidades, com diversas religiões também, respeitando as religiões e a escolha de cada um dos alunos. A primeira noite do colóquio foi finalizada com a apresentação da banda Serviz Harmonia. A programação segue durante toda esta sexta-feira e será encerrada às 18 horas no Museu do Santuário do Bom Jesus da Lapa.